A Defesa Civil informou que o Departamento de Obras Públicas verificou emissões de vapor e lava na cratera da subdivisão Leilani, na área de Mojale Street. O órgão acrescentou que na zona sob risco vivem cerca de 10 mil pessoas e que a evacuação é voluntária. Especialistas da Unidade de Observação de Vulcões do Serviço Geológico estão na zona para avaliar a erupção. Um terremoto de magnitude 5 ao sul da cratera Puô gerou deslizamentos de rochas. As autoridades alertam que os riscos da erupção incluem potenciais concentrações de gás de dióxido de enxofre e explosões de metano que poderão lançar grandes rochas e fragmentos em áreas próximas arborizadas, provocando incêndios. O governador David Egg convocou a Guarda Nacional e advertiu a população para que fique atenta às orientações da Defesa Civil. Um centro local comunitário foi aberto para receber os desabrigados pela ameaça.